Olá a todos, chamo-me Carla Sousa da Bring Invented Heart e surgiu-me uma ideia comigo e com o meu filho para que nós possamos ultrapassar este momento um bocadinho mais desafiante, todos juntos e por isso decidimos que vamos criar todos juntos. O que é que nós vamos criar todos juntos? Vamos criar amizade, vamos criar laços, vamos criar experiências, vamos criar aprendizagens, espero que veja, vamos criar todos juntos. E o que é que nós vamos fazer para conseguirmos criar todos juntos? Vamos fazer à sexta-feira à tarde, das seis às sete, portanto das oito às nove, uma live no nosso canal do YouTube, portanto uma live, ou seja, tipo um tutorial, uma aulinha em direto, em que nós vamos vos convidar a estarem a criar também connosco algumas peças e algumas situações para nós passarmos um bocadinho melhor este tempo e para aprendermos e talvez mesmo isto criarmos laços juntos, porque juntos vamos ultrapassar isto. Portanto, na próxima sexta-feira, das seis às sete, vamos estar juntos e nós vamos precisar de alguns materiais. Sim, e quem é que nós vamos estar juntos? Vamos estar juntos? Eu e o meu filho. Eu. Que ele está ali, mas por precauções ainda, porque ele ainda é novinho, não vem aqui para os vídeos do YouTube, mas nós os dois estaremos aqui para vocês e queremos que vocês estejam connosco e a fazer ao mesmo tempo. Portanto, vamos necessitar delas materiais, caixa de cereais ou de bolachas. Check. Ok? Queremos assim um cartãozinho maleável. Vamos necessitar de papéis. Check. Ou seja, papéis que tenham algumas letras, temos algumas ideias, pode ser isto. Jornais. Ou jornais, eventualmente, não é? Que tenham assim algumas letras, porque vamos fazer umas coisas exageras em cima disto. Vamos precisar de alguma coisa para pintar, nomeadamente. Lápis. Marcadores. Não, sou eu que peço. Acro. Lápis. E tu? Marcadores. Check. Check. Marcadores. Check. Guache. Check. Titas acrílicas. Espera aí. Check. Check. É assim, não precisam disto tudo. É aquilo que vocês tiverem em casa. Por exemplo, lembramos dos guaches, porque sobraram do ano passado. Podem ser marcadores. Pode ser tudo que vocês tiverem em casa. Não é preciso comprar nada. Bem pelo contrário. Nós queremos reaproveitamento de materiais. Vamos precisar de bisturi. Bisturi. Não, porque não é uma operação. Vamos precisar de cola. Check. Pode ser desta, pode ser líquida, pode ser branca, pode ser... Vamos precisar de tesoura. Check. E penso que é isto. Queria que vocês estivessem desse lado. Queria que se divertissem connosco. Mais importante de tudo. Eventualmente, depois vamos, a partir desta hashtag, vamos criar todos juntos. Gostaria que todos partilhássemos aquilo que vamos fazer online. Depois vamos... Eu vou indicar situações... Portanto, quando estivermos a fazer mesmo o vídeo ao vivo, indicar tudo isso, como poderemos fazer esta situação, mas para já, fica o convite. Espero por vós na próxima... Espero não. Esperamos. Esperamos. Esperamos por vós na próxima sexta-feira, das seis às sete. Até já. Até já. Ahahahah!